Agora atenção para uma notícia importante. A Defensoria Pública do Tocantins vai promover no dia 28 de setembro o mutirão da conciliação. Sabe o que isso significa? Você que está aí em casa, que não tem dinheiro para pagar um advogado, é a chance que você procurava para garantir os seus direitos. Se você tem alguma questão que possa ser resolvida sem processo judicial, fique atento, compareça a Defensoria Pública ou agende o atendimento pelo telefone 129, Central de Relacionamento com o Cidadão. Mas para fazer a conciliação é preciso ter a presença das duas partes envolvidas no conflito, pois a conciliação é um acordo extrajudicial e só será efetivado com a concordância e a presença dos dois lados interessados. No mutirão da conciliação vão ser realizados exames de DNA gratuitos, mas só para comprovação de paternidade de filhos ainda não registrados. As audiências vão ocorrer na Defensoria Pública em Araguaína, na Rua dos Maçons, número 310, no centro, das 8 às 17 horas. É isso, mutirão da conciliação. Informe-se e vá atrás dos seus direitos.